Oi galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jane Rodrigues, sou bióloga pela Unifespa e atualmente mestranda do Programa de Pós-Graduação em Reprodução Animal. Faço parte também do Grupo Gerpa e do Onec. E hoje a gente vai ver um pouco sobre nutrição e reprodução em peixe. Bora lá! Bom, talvez alguém aí esteja se perguntando por que eu não trouxe um tema mais relacionado a análise seminal, que era o que eu vim trabalhando desde a graduação. Eu escolhi esse tema depois de uma disciplina que a gente teve sobre causas de fertilidade em ruminantes, que eu acabei adaptando para peixe, e lá a gente viu que alguns aspectos que a gente considera básicos como a nutrição e a sanidade animal, acabam interferindo direta e indiretamente na reprodução. Também teve algumas críticas que eu considero construtiva para quem trabalha com reprodução, que às vezes esquece que esses fatores podem sim e interferem muito na reprodução. Então, eu espero que, assim como eu, todos possam entender e a gente fique mais alerta para esses fatores, para evitar alguns problemas que possam vir a ocorrer no nosso laboratório. Então, bora lá! Eu espero que possa contribuir em algo. Bom galera, acredito eu que já é um consenso entre nós a importância do estudo com peixe, tanto a importância ambiental e nutritiva devido ao crescimento populacional e aumento pela demanda alimentar, o que pode ter provocado, devido a pesca excessiva, decréscimo e desequilíbrio em estoques naturais. Já como uma tentativa de sanar e entrando também na parte da importância econômica do estudo com peixe, o cultivo de peixe em cativeiro tem avançado em relação à pesca desde a década de 80, quando essa produção passou também a ser exportada. Para ter uma ideia, até 2016, a produção mundial de peixe peixe pela pesca chegou a 80 milhões de toneladas, enquanto a piscicultura, vejam só, chegou a cerca de 171 milhões de toneladas. Então, por aí a gente já vai vendo toda a importância desse estudo, do estudo nessa área e o quanto está se desenvolvendo ao longo dos anos. Como um dos grandes fatores e importantes fatores para que a piscicultura tenha sido bem sucedida lá desde a década de 80, a gente tem a reprodução, que vai desde corte e acasalamento até o cuidado parental para algumas espécies. No entanto, é comum que principalmente nós que trabalhamos com a reprodução, que estamos aí um pouco acima nessa pirâmide, a gente esqueça que fatores como a própria nutrição e a saúde e bem-estar animal, que são considerados básicos e rotineiros, têm impacto direto, tanto direto na reprodução, quanto indiretamente, como a nutrição afetando a saúde e por consequência também a reprodução. E esses impactos podem ser tanto positivo quanto negativo, dependendo de como são manipulados durante o manejo reprodutivo. Bom, se tu olhar logo de cara nesse slide, a gente pode perceber que a nutrição está envolvida aí em todas as etapas produtivas. Desde a produção de gametas, que vai na verdade muito além, a gente observar esse esquema aqui, por meio da alimentação suplementar, a gente pode observar que alguns estimuladores do GNRH, como a leptina e a grelina, são implementados e acabam por estimular esse hormônio, que vai por sua vez liberar as gonadotrofinas, dar início à gametogênese e a produção dos próprios gametas. Além também de dar início à produção hormonal de alguns esteroides sexuais, por exemplo, que são responsáveis, atuam também na diferenciação sexual de machos e fêmeas. E também de ser importante na etapa de produção de ninho, como a gente pode observar aqui na espécie betas plendas, na primeira figura aqui, que essa espécie, para quem já está há um pouco mais tempo no laboratório, deve lembrar que a gente trabalhou com essa espécie e que um pouco antes do período de acasalamento, o macho constrói esses ninhos, essas estruturas de bolas de oxigênio, geralmente são bem maior do que o seu tamanho. E com certeza a gente pode imaginar o gasto energético que está envolvido nessa produção de ninho, por exemplo, nessa espécie. Outra etapa também muito requisitada de uma demanda energética é a corte e acasalamento. Trouxe aqui de novo a espécie beta, porque eu acho muito interessante mesmo a estratégia reprodutiva dele, o comportamento reprodutivo, e também uma espécie nativa conhecida como copela arnus, que a gente inclusive tinha até uns meses atrás no laboratório, então acho que a maioria conhece ou se lembra. O beta, durante o processo de acasalamento, eles brigam bastante, eles perseguem-se, o macho briga bastante, bate bastante na fêmea, até que ocorra esse abraço no pincel que o macho, ele envolve a fêmea e aperta o abdômen dela para ela liberar os gametas, ele libera também o sêmen e aí ocorre a fertilização. Já o copela arnus, tanto macho quanto fêmea, eles saltam para fora da água, aderem-se à vegetação mais próxima e depositam os gametas. Fazem isso por repetidas vezes até alcançar uma quantidade adequada de gametas, então o macho espirra água para que ocorra a fertilização e depois, enfim, vai entrar no cuidado parental. Outra etapa importante para algumas espécies é a gestação e parto para as espécies viviparas, no caso, como é o caso do lebiste que a gente tem em laboratório. Ele gera esses remprionge até que alcancem o estágio larval para então parir esses remprionge. Vamos imaginar aí a quantidade de energia que é requisitada para esse processo. Então, a nutrição com certeza está envolvida nesse processo reprodutivo. E por fim, o cuidado parental para algumas espécies, não todas, trouxe de novo o beta, o copela e a tilápia, se eu não me engano. O beta, depois que eles reproduzem, o macho fica responsável por cuidar da prola. Ele pega esses remprions lá do fundo do aquário e coloca nessas bolhas de oxigênio e cuida dele até que ocorram em larvas e possam se virar sozinhos. O copela, depois que ele reproduz, o macho também fica responsável por cuidar da prola. Então, ele fica, como os embriões estão fora da água, ele tem que mantê-los molhados o tempo todo para oxigenar os embriões. Então, ele fica nesse processo aí por provavelmente um dia e meio, dois dias e dá para imaginar o quanto que ele precisa de uma fonte de energia para isso, né? Que é adquirida também por meio da nutrição. E a tilápia, tadinha, fica com os embriões dentro da boca, então não pode nem se alimentar. Tem que ter uma reserva energética, uma reserva nutritiva para passar esse período com os embriões dentro da boca até que eles recodam em larvas. Então, por aí, né gente, já deu para entender o quanto a nutrição é importante para todo o processo reprodutivo. E embora a nutrição esteja envolvida em todas as fases da reprodução, tem algumas fases da vida do peixe que ela é mais requerida, precisa de uma demanda energética bem maior. Uma etapa de crescimento, a etapa de maturação e desenvolvimento das gônadas, a etapa de corte e acasalamento, lembrando a do beta, do copela, e também a fase de cuidado parental, lembrando das espécies que eu falei. Só para evidenciar as fases da vida reprodutiva que requerem mais energia, uma demanda maior de energia. Os principais fatores nutricionais que são adquiridos pela alimentação para peixes são lipídios, proteínas e vitaminas, que variam de acordo com a capacidade de metabolização, também com o sistema digestivo e hábitos alimentares dos peixes. Os peixes carnívoros, por exemplo, eles têm a maior taxa de metabolização ocorrendo inicialmente no estômago e depois no intestino. Sendo que esses peixes têm a maior facilidade de metabolizar proteínas e lipídios em maior quantidade do que quando comparado a peixes herbívoros e onívoros. Já peixes onívoros e herbívoros, eles têm a maior taxa de metabolização nos secos pilóricos e posteriormente no intestino. Aqui só para evidenciar em vivo como que é mais ou menos esse sistema digestivo, que os secos pilóricos e toda essa estrutura aqui é o intestino. O intestino médio, onde ocorre a maior taxa de metabolização e o intestino posterior onde ocorre a metabolização desses nutrientes que acabam escapando entre aspas. Devido ao seu sistema digestivo e aos seus hábitos alimentares, os peixes herbívoros e onívoros têm uma maior capacidade de metabolizar altas taxas de carboidratos e vitaminas com a vitamina E presente em frutas do que quando comparado a carnívoros. Em relação aos carboidratos, por exemplo, esses peixes têm uma maior capacidade de metabolizar devido, mesmo segundo Ribeiro Etial 2012, ao tamanho do sistema digestivo do que quando comparado a peixes carnívoros. Por isso, esses peixes, onívoros e herbívoros, teriam uma maior facilidade em metabolizar carboidratos, por exemplo. Embora a gente já tenha entendido que a nutrição realmente afeta todas as etapas reprodutivas, eu tentei trazer para vocês como que cada nutriente afeta a reprodução. A dieta à base de proteínas, em quantidades elevadas para peixes carnívoros, aumentam o peso total e número de oócitos produzidos e liberados por fênios. Já em baixas quantidades, reduzem o desempenho reprodutivo, aumentam o tempo de maturação e reduzem também a voação, quantidade e viabilidade de oócitos. Além de, muitas vezes, alterar também a liberação de GNRH e gonadotrofinos, que dão início à produção de gametas. Já para as espécies herbívoras e também onívoras, lembrando que eu falei lá atrás que elas têm uma menor capacidade de metabolizar proteínas, quando aumentam os níveis de proteínas na dieta para essas espécies, acabam trazendo certos malefícios para a reprodução. Podendo ainda induzir baixo desempenho reprodutivo, taxas de fertilização e eclosão reduzidas também. A dieta à base de lipídios, além de ser fonte primária de energia para peixes, e auxiliar também na absorção de vitaminas com vitamina A e E, que são vitaminas lipossolúveis, tem efeito também na reprodução. Normalmente são armazenados no músculo e fígado de peixe, mas durante a gametogênese, são mobilizados para os ovários e incorporados no material nutritivo do oócito, no caso o vitelo, que vai servir futuramente como fonte principal de energia e de alimento para o embrião. Em grandes quantidades, acabam se tornando maléficos, pois causam a ingestão inadequada de proteínas e suprimem o crescimento. Já em baixas quantidades, acabam afetando a reprodução e a sobrevivência larval em várias espécies de peixes. A dieta à base de vitaminas, sejam vitaminas B, C, A, D e E, também tem efeitos na reprodução. A vitamina E, por exemplo, tem além de ação antioxidante, em quantidades elevadas aumentam o desempenho reprodutivo, no caso desenvolvimento e maturação gonadal, além de melhorar a qualidade e viabilidade de oócitos, taxa de eclosão e porcentagem de larvas normais. Já em baixas quantidades, provocam gono das rematuras, baixa fecundidade e fertilidade, e redução também nas taxas de eclosão e sobrevivência dos alevinos. A vitamina C, também com ação antioxidante, em quantidades elevadas, melhora a qualidade e crescimento de oócitos, embriões e larvas. Já em baixas quantidades, provoca a diminuição no desempenho reprodutivo de fêmeas, reduzindo o número de ócitos, restringindo a eclodibilidade e aumentando o número de larvas deformadas e também aumenta a mortalidade dessas larvas. É também maléfico para embriões e juvenis, que são os mais afetados, provavelmente devido ao seu papel na síntese de colágeno durante o desenvolvimento embrionário. Além disso, a deficiência por vitamina C, provoca algumas deformidades, como lordose em bagre, erosão caudal, como observado aqui na figura B, filamentos branqueais todos deformados, além da deformação opercular, como a gente pode ver na figura D. Outra importante vitamina é a vitamina A, que aumenta o desenvolvimento gonadal e a taxa de fertilidade, tamanho e qualidade dos doócitos, isso em quantidades normais. Já quando aumenta os níveis de vitamina A, pode induzir mortalidade em estágios embrionários. Além disso, a vitamina A é importante também na formação da retina, que é um importante órgão do sistema sensorial, que capta fatores ambientais, como o fotoperíodo, por exemplo, que vai dar início ao estímulo do GNRH e liberação de gonadotrofinas e a produção de gametas. A vitamina B, apesar de possuir pouca informação na literatura, ela também tem efeito na reprodução. A vitamina B1, por exemplo, é importante para a sobrevivência embrionária e desenvolvimento larval. A vitamina B6 tem importância na síntese de hormônios e esteroides e também do ácido fólico, que é um importante fator no desenvolvimento embrionário. E a vitamina B9 tem um papel na ecolodibilidade dos aóxitos. Apesar de não ter citado antes, os macro e microminerais também possuem seu efeito na reprodução. O fósforo, por exemplo, ele é responsável pela formação de embriões como constituinte importante de tecidos duros como ossos e escamas. E a deficiência desse macromineral, desculpa, ele pode induzir baixa fecundidade, baixa taxa de ecolodibilidade e altas taxas de deformidade, bem como a mineralização tessidual reduzida e a formação esquelética prejudicada em peixes juvenis. O cálcio, outro macromineral, segundo o Ribeiro Etial 2012, parece ter importância para a ativação dos aóxitos, que ocorre quando os aóxitos entram em contato com a água e endurecem, um processo que é dependente do cálcio. As deficiências por microminerais na dieta aparentemente não afetam nem o crescimento e nem processos reprodutivos, mas podem ter um efeito negativo se os peixes forem expostos por períodos prolongados. Agora, galera, que a gente viu que a nutrição realmente afeta a reprodução e que a quantidade elevada ou reduzida de nutrientes afeta coisas específicas, como produção de gametas, produção de embriões largas saudáveis, a gente deve tomar alguns cuidados. No UAB, por exemplo, a gente usa a ração comercial, assim como em outros laboratórios, acredito eu. E a composição básica dessas rações é essa que eu trouxe aqui, com fontes de proteína e fontes energéticas, além de alguns suplementos minerais e vitamínicos, sal e substâncias antioxidantes. No caso das proteínas, a ração que a gente utiliza no laboratório tem cerca de 40% a 42% de proteínas. Vai aí um alerta para a gente que as espécies que a gente trabalha são espécies em sua maioria onívoras ou herbívoras. E nessa tabela, se a gente for observar, todas essas espécies de médio porte são espécies onívoras. E que tem uma taxa, uma porcentagem de proteína digestiva que varia de 26% a 28%, ou, desculpa, 42%. Então, se a gente for comparar que essas espécies são todas de médio porte com as nossas espécies, que são espécies de pequeno porte, talvez o nível de proteína que a gente tenha nas nossas rações esteja um pouco elevada para a quantidade que as espécies que a gente trabalha possam digerir. Então, serve de um alerta para a gente verificar direitinho se está tudo ok. Alguns autores vêm defendendo a fonte nutritiva alternativa, dentre elas os aditivos alimentares de origem natural, seja por probióticos, origem animal ou vegetal. Ultimamente, tem tido destaque para aqueles com propriedades fitoterápicas, que podem melhorar a digestibilidade, absorção de nutrientes, a resposta imune e prevenir também ou controlar a ação de patógenos na agricultura. Isso seria também uma alternativa para eliminar o uso de antibióticos e produtos químicos que combatem esses patógenos. Além disso, essas plantas teriam propriedades também antioxidantes, como é o caso do alecrim e da sálvia, e propriedades antibactericida e antifungicida, como é o caso de óleos essenciais de cravo e amêndoas, por exemplo, e extratos, como extratos de alho, ouro, alecrim, entre outros. Outro aditivo alimentar que tem ganhado destaque são o uso de probióticos, que melhoram a digestão e a imunidade de peixe, além de ter apresentado efeito na reprodução. Zebra-fish, por exemplo, induzem o desenvolvimento gonadal, crescimento, maturação e desenvolvimento arval, além da calcificação óssea. Em outras espécies, já foi verificado também em fêmeas, o crescimento gonadal aumentado, assim também como a fecundidade, sobrevivência do embrião e taxa de eclosão das larvas, além da viabilidade dos alevinos. Provavelmente isso ocorre, segundo alguns autores, devido à presença desses micro-organismos na parede do intestino, que além de absorver alguns nutrientes que são ingeridos, eles também liberam alguns nutrientes para serem metabolizados e que tem seu efeito benéfico na reprodução. Com isso, galera, o artigo conclui que, embora seja difícil generalizar os efeitos da nutrição na reprodução, nota-se que, em geral, a quantidade e qualidade dos alimentos são cruciais para o ciclo reprodutivo bem-sucedido em peixe. Então é isso, galera. Espero que eu tenha contribuído em algo. Muito obrigada pela atenção. Cuidem-se, fiquem em casa. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Tchau! 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 Tchau!